A lua que eu te dei, não pôde demonstrar o amor E nos passos que tropecei, pisei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou, sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou, então vivo o seu melhor Que eu vivo o meu melhor Momentos inversos, sentimentos ofós Ela gosta do meu gosto, mas não gosta do que eu gosto Olha o maloqueiro aqui, onde sempre deve estar Nesse mundo de louco, mas te fez apaixonar Não vai adiantar ter vários beijos, vários amores intensos Várias paixões expostas, mas só eu no pensamento Também vou lembrar de você Quando me vem outro corpo na sul e te priver na lua Ou no sol, na rua ou no mar Vou vivendo o meu melhor do jeito que me viu passar Cada sonho, cada som, sei que vou sempre estar Então vive o seu melhor, mas vou fazer você lembrar O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece e jamais O que foi bom não se esquece jamais A lua que eu te dei Não pôde demonstrar o amor E nos passos que tropecei Pisei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então viva o seu melhor Que eu vivo o meu melhor Fazer da vida um brinde Que hoje fumaçou Pra esquecer o passado Uma noite de amor Enquanto o sol beijar a lua Eu vou que vou no acão Beijando a vida de novo Todo o céu que eu te dei Me trouxe hoje o chão E pelos passos que errei Então deixa que eu vou viver o meu melhor Vou catar uma lombra na esquina e flutuar Vou realizar dessas meninas o sonho de consumo Fazer de sogra, mãe de cada uma delas O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais Vivo o seu melhor mas vivo os prazeres que a vida traz E até a próxima